Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu estou aqui num ambiente mais, digamos assim, ecológico, um pouco mais no meio do mato, um panorama pra vocês. Enfim, hoje eu estou aqui pra falar das promoções deste mês e também dar alguns avisos pra vocês. Bem, primeira coisa que eu estou gravando no meu Midi GZ Pro, porque no vídeo de análise eu não testei a câmera frontal dele, então vocês podem estar vendo agora a câmera frontal, lembrando que eu estou gravando em 1080p, mas infelizmente estou subindo o vídeo em 720p porque internet onde eu moro é complicado, mas enfim, vamos aos avisos. Bem, nesse vídeo em específico eu vim falar das promoções da Gearbest do mês de novembro, o Double Eleven, e também tem um joguinho lá e a Black Friday, Black Friday eu não vou falar muito porque você já conhece. Mas qual é a parada do Double Eleven? Double Eleven é o 11 de novembro, que pros chineses é tipo uma Black Friday, pelo que eu entendi é um festival de compras, alguma coisa assim, então os sites chineses acabam repassando isso pra nós do ocidente. Então o que acontece é que a Gearbest acaba fazendo essas promoções, a Gearbest, a Banggood, a Tom Top, mas nesse caso eu vou falar apenas da Gearbest por esse vídeo, depois eu faço um vídeo da Tom Top e outro da Banggood. Mas vamos lá. Na descrição vocês vão encontrar o link da página do Double Eleven, que vai até 20 de novembro, pelo que eu me informei junto a eles. Então o primeiro link da descrição é sobre essa promoção, que é tipo uma Black Friday, então tem vários cortes de preço. Você que está aqui no celular, fica ligado nessa promoção porque vai ter vários. Outra coisa que vai ter também é promoção de marcas, como por exemplo Verne e Xiaomi, também vai ter link na descrição. E por final tem um joguinho também que vocês vão estar vendo aí na tela, vou tentar colocar em cima do vídeo, que é esse joguinho que você pode ganhar prêmios, vários descontos ou vários presentes, depende de como for a sua sorte. São três tentativas, se eu não me engane, vai estar aparecendo na tela aí, é bem intuitivo. Bem, agora tem que estar andando pra vocês verem a estabilização de imagem. Espero que o sol não esteja ofuscando muito a imagem. Mas eu também quis te avisar, se você não viu o review desse celular, vai estar aqui na descrição, dá uma olhada lá. Aí eu pergunto, qual é melhor pra comprar? 11 do 11 ou Black Friday? Bem, eu já passei por um 11 do 11 e por uma Black Friday no mesmo mês. Porque acontece mesmo, mas enfim. Na minha opinião, em site chinesa é melhor comprar no 11 do 11. Mas, se você ver que o desconto não foi tão grande, você pega Black Friday. No máximo você pega o mesmo desconto. Outra vez que eu tenho pra dar pra vocês é que eu vou começar a postar no meu Instagram fotos com os aparelhos que eu tenho no canal. No caso, o Umidig Z Pro já aparecem algumas fotos. Todas as fotos do Instagram até o momento foram tiradas com o Umidig Z Pro. Meu Instagram vai estar aqui na descrição, caso você queira seguir. Outra coisa também, nessas promoções eu vou começar a postar nas redes sociais os links das promoções. Página no Facebook, grupo no Facebook e Twitter. Vai estar na descrição também. E o grupo do Facebook tá bombando, cara. Cheio de cupom lá. Cheio de dúvida respondida também. Tô gostando muito do trabalho que tá sendo desenvolvido naquele grupo. Então, o link vai estar aqui na descrição. Se você quiser entrar também, entrar lá que tá bem interessante. Mas, só pra lembrar que semana que vem, segunda-feira, tem o unboxing do Ulefone T1. Vocês me pediram tanto. Tá aí eu consegui trazer, depois de um tempo, mas eu consegui trazer sim o unboxing dele pro canal. Então, só pra recapitular. Você vai encontrar os links das promoções da Xiaomi e da Verne. E também, eu vou atualizar nas redes sociais se aparecer alguma outra marca com promoção especial para o dia 11 do 11 de novembro. Mas, então foi isso. Não se esquece de seguir nas redes sociais e também de seguir no Instagram pra você poder ver as fotos tiradas dos aparelhos, ok? Então, foi isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima.